Veja aqui com a gente que interessante, pessoas que precisam negociar dívidas diretamente com seus credores podem procurar qualquer agência dos Correios, é, Correios, até 31 de março agora, para participar do feirão Serasa Limpa Nome, é uma boa. O mutirão que começou na terça oferece descontos que podem chegar até 99%, quase 100%. E você sabe, nome limpo na praça é tudo, é tudo na vida. Dá essa paz, a gente tem tranquilidade, a cabeça é mais fresca, não é não? Resolve essa parada aí, ó, balança aí. Givalda já passou por um momento financeiro complicado em que não conseguiu pagar as faturas do cartão de crédito. Com o atraso veio a negativação, mas logo que se recuperou, fez questão de negociar a dívida e quitou tudo. Hoje está com a consciência tranquila e indica que todos façam o mesmo. Já tive sim, por algum momento da minha dívida, passamos por uma fase difícil, eu e meu esposo, e acabei sim entrando no Serasa. E aí eu teve o feirão do Banese, que acontece duas vezes no ano, e em uma dessas eu negociei a minha dívida do Banese. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá e quitei o meu débito. Para quem está negativado, a Serasa está realizando o feirão Limpa Nome. E com uma novidade, em uma parceria também com os Correios. Até o final do mês, quem procurar uma das agências, poderá regularizar sua situação. O bacana é que a negociação pode ser realizada em qualquer agência dos Correios do país. Só que em Sergipe são 88. O procedimento é bem simples. Basta chegar, pegar uma senha e ser atendido no balcão. São 70 milhões de brasileiros que estão com inadimplentes, e o Correio entra como um apoio de ponto físico para a pessoa vir até a unidade do Correio e fazer sua negociação com a entidade que ele está devendo. Se ela for vinculada à Serasa, a gente tem um convênio com a Serasa, que são mais de 400 empresas que estão nessa vinculação com a Serasa. E se estiver constando aqui no nosso sistema, ele pode fazer aquele acordo de imediato. A consulta das propostas disponíveis custa R$ 4,20. Cada acordo feito, R$ 3. Esse acordo vem, ele tem que portar o documento, o RG justamente constando o CPF, e ele faz a solicitação. Se tiver alguma dívida vinculada à Serasa, já vai listar para ele. Então, se ele achar que cabe no orçamento dele, ele pode efetuar o acordo naquele momento. Então, ele paga uma taxa de R$ 4,20. Se ele achar que não deve, naquele momento, não cabe no orçamento, ele paga somente a taxa de consulta, que é R$ 3. E se ele realmente firmar, pagando os R$ 4,20, a cada mês ele vem atrás do boleto para pagar as parcelas que ele firmou o compromisso, ele paga mais de R$ 3 por emissão de boleto e faz o pagamento da parcela.